Boa tarde a todos, bem-vindo, prazer conhecer vocês. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, nessa palestra. E ao longo dessa palestra eu vou agradecer algumas pessoas que trabalharam nessa palestra e acreditaram no potencial de nós. Eu estou um pouco nervoso, estou muito emocionado. Agora vocês sabem que essa não é minha própria voz, porque o surdo, o surdo não é mudo. Eu falo, vocês sabiam? Eu vou falar no microfone aqui, ó, pra vocês ouvirem a minha voz. Essa é minha voz, prazer conhecer vocês. Mas quem faz a minha voz hoje é minha querida amiga Raquel. Tá fazendo a minha voz. Ela também é surda. Ela não escuta nada. Ela usa um implante esquisito. Ela não ouve nada, mas tá tudo certo. Porque a minha primeira língua é a Libras. Meu nome é Itamar. Meu sinal é este. Eu sou casado. Tenho dois filhos. A comunidade surda toda, quase todo mundo na comunidade tem sinal. E o meu nome é Ui Balançando. Eu moro em Porto Alegre. E eu trabalho na administração da empresa GEAP. Já faz 15 anos. Obrigada ao meu líder, né, que me liberou pra estar aqui hoje. Eu sou líder de um grupo chamado Informações Automotivas em Libras. e também Caminhoneiros Surdos do Brasil. Juntos nós temos mais de 15 mil seguidores. Olha só. Olha só essa frase. Quando ninguém fica pra trás, todos seguem... Seguem pra frente. Vocês observaram essa frase? Ela parece óbvia, né, mas ela não é óbvia. Vocês, quando eu falo, vocês acreditaram no potencial dos nós surdos? Eu tô falando de todos nós. De toda a comunidade surda espalhada pelo Brasil. Cada um tem um potencial diferente, mas nós temos a surdez como característica. Exemplo. Eu vou escolher alguém aqui. Ele tá procurando alguém que tem algum óculos. Ela aqui, ó. Deixa eu perguntar, por que que você usa óculos? Você não enxerga direito, né? Você tem dificuldade pra fazer leitura, certo? Certo. Sem óculos, essa é a sua característica, usar óculos. Mas, sem óculos, você não consegue ler ou tem dificuldade pra ler, certo? Essa é a minha característica. Eu sou surdo. Sem acessibilidade na minha própria língua, eu não tenho informação, comunicação, aprendizado, formação, trabalho, atendimento médico, acessibilidade. Nada chega pra mim. Mas, então, o ouvinte pode me perguntar, por que que você, então, não usa um aparelho? Em primeiro lugar, porque eu nasci surdo. Eu não perdi nada na vida. Eu nasci surdo, eu não perdi nada. Em segundo lugar, que o aparelho, ele é uma indicação médica, é igual a óculos. É igual, o médico, ele indica o aparelho e indica o óculos. Alguns surdos, não adiantam nada usar aparelho ou implante, porque eles não têm memória auditiva. Eles teriam que aprender tudo novamente, todos os barulhos. Eu sou muito feliz sendo surdo. Olha só a diferença sobre diversidade. Diversidade é convidar pra uma festa. Inclusão é chamar pra pessoa pra dançar. Vocês percebem a diferença sobre isso? Não adianta nada a gente promover um evento aberto a um público deste tamanho, com empresas gigantes, sem ao menos se preocupar com uma parcela da sociedade. Somos mais de 10 milhões de surdos no Brasil. Olha só, diversidade e inclusão. Qual que é a diferença? A diversidade é vocês terem me convidado pra esse evento. E a inclusão é vocês terem acreditado no meu penitencial, enquanto ser humano, me convidado a palestrar num lugar onde somente um ouvinte ocupou esse lugar hoje. Eu quero agradecer demais a DFAI, tudo que está fazendo por mim e também pelos 50 surdos que estarão aqui amanhã. Por acreditarem que nós somos capazes e também que a gente pode circular nos mesmos espaços com respeito e dignidade. A diversidade, ela não precisa de explicação e a inclusão, ela não é um favor, ela é uma obrigação. Nunca na história da comunidade surda isso aconteceu de uma forma tão organizada e respeitosa. Eu vou falar sobre os números globais da surdez. No mundo tem um vírgula, são pessoas, ele está mostrando um número de níveis de classificação. São vários níveis de classificação, leve, moderado, severo e profundo. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde. Ele quer falar sobre esses slides. 1,1 bilhões de leve, 266 milhões de pessoas têm perda moderada e 103 milhões têm perda severa, 17 milhões de profunda. Nós precisamos, urgente pensar sobre isso, nós somos consumidores. Nós temos carro, nós pagamos nossos impostos, nós estamos aqui, queremos aprender, igual vocês. Olha só essa frase, então, liderem um caminho ou um local de trabalho totalmente inclusivo. É isso que nós precisamos, local inclusivo. A diversidade, ela precisa ser praticada, ela tem que ser vivida, tem que sentir na pele, tem que fazer parte da nossa rotina. Quem não vive a deficiência, quem não vive a deficiência, não pode achar nada. Eu acho que ele não é surdo, eu acho que ela fala, eu acho que ele poderia aprender português, eu acho que ele poderia usar um aparelho ou um implante. Chega, 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 chega de achar, vocês não devem achar nada. Então, a diversidade é ser diferente. Na verdade, para você ser diferente, eu preciso primeiro ser igual. Nós precisamos ser todos iguais, então depois, depois que a gente for todos iguais, nós podemos ser diferentes. E que bom que somos diferentes. Eu vou agora, vou fazer uma pergunta, uma provocação para vocês. Quem aqui sente, levanta a mão, sente diverso? Quem aqui se sente diverso? Pode levantar a mão, por favor. Olha só. Geralmente, 10% levanta a mão. E quem não levanta a mão, justifica isso como, olha, eu não sou diverso, eu sou normal. E essa resposta normal não existe. Pode mais, pode mais. Olha esse rapaz aqui. Ele trabalha como mecânico de motos. Ele trabalhou num tempo de motos, 16 anos. Ele aprendeu com o pai dele, a copiar o pai dele, que ele tem uma oficina de motos. Ele começou com a idade de 9 anos, a mexer desde criança, a aprender nisso. Quando o pai dele faleceu, ele tinha 15 anos e depois ele foi então fazer um curso, participou de vários cursos. Ele tem três certificados e depois com a idade de 18 anos ele começou como mecânico e está até hoje com 35 anos de idade, trabalhando com o mecânico, ele mora em Minas Gerais. E agora é o vídeo, vai mostrar o vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, esse é meu sinal. Hoje eu sou profissional de mecânico de motos, olha as minhas mãos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Esse vídeo não tem áudio. Esse é um surdo profundo. Um abraço, pessoal. Agora a gente vai mostrar sobre o Rafael. Esse surdo Rafael, o nome dele é Rafael, ele mora em São Paulo, no interior de São Paulo, região de Aú. Ele começou a aprender com a idade de 13 anos e ele trabalha com isso até hoje. Até os 35 anos ele tem hoje. E ele começou observando muito, né? Ele sabe que nós somos visuais. E o tio dele sempre abriu o capô, olhava o capô do carro e reclamava que o carro estava com problema. Então, o Rafael estava sempre de curioso, mexendo junto com o tio dele. E ele foi crescendo nisso, amando o motor, gostando sobre tudo. E o tio dele incentivando para que ele fosse um mecânico, né? Então, ele teve uma ideia de fazer um curso numa oficina mecânica bem pequena. E ele começou... Hoje ele tem experiência de motor, motor de barco, caminhonete, carros nacionais, injeções eletrônicas, computador completo. Agora a gente vai passar o vídeo 2. Olá, tudo bem? Esse é meu sinal. Eu sou profissional mecânico. Eu moro aqui em Jaú. Essa é a oficina mecânica própria dele. Ele conquistou todos esses itens que vocês estão vendo. Ela fica no fundo da casa dele. Ele está tirando um câmbio automático. Ele está fazendo a retífica desse câmbio automático. E agora ele está fazendo toda a limpeza desse câmbio. Ele tira todas as peças, limpa e depois monta novamente. Ele gosta muito mais de trabalhar com câmbio automático. A experiência dele é essa. Agora ele está colocando um computador de bordo para pesquisar a memória. E aí vai ticando cada erro ou acerto. E esse computador ele indica. E na indicação agora do computador aí, ele liga o computador e dá a indicação. Então, nessa indicação, ele vai checando toda a memória do veículo. Ele mostra ali no computador que tem algum erro. Então, aí ele tem que voltar para fazer isso. Para fazer acertar isso. Agora a gente vai falar do Adilson, esse surdo, ele mora em Goiás. Fica de pé, Adilson, por favor. Esse é o sinal dele, Adilson. Ele mora em Mineiros de Goiás, trabalha com caminhão, logística. O Adilson, ele é conhecido como Júnior. Ele é filho de caminhoneiro, neto de caminhoneiro. E ele começou amando desde muito jovem, amando toda essa profissão. Ele é um grande guerreiro nessa batalha para conseguir o sonho da carteira profissional. Adilson, ele tem muita experiência profissional em amocharifado. Peças, logística. E trabalhou, tem experiência de nove anos dentro de uma usina. Casado, tem um filho. E ele ama caminhão. Ele é também líder dos caminhoneiros suítos do Brasil. Agora, vamos passar o vídeo do Adilson. Olá, meu nome é Adilson. Acho que tem legenda e voz nesse vídeo. Não sei se a voz aparece. Eu conquistei meu próprio caminhão e trabalho com ele como motorista. Tenho experiência na carteira com amocharifado e operador de empilhadeira. Mas, na verdade, o que eu fiz por nove anos dentro de uma usina foi logística. E o que vemos aqui na feira? Um mercado altamente competitivo. Vocês, empresas, enfrentando muitos desafios. Vocês precisam se manter lucrativos. E só uma boa logística é que faz isso, né? A boa logística aumenta a lucratividade, a eficiência operacional. E onde eu trabalhei, as atividades eram separadas. Cada setor cuidava da sua e não fazia uma integração. Então, as caixas chegavam e as peças chegavam todas separadas. era difícil, muito difícil, esse monitoramento da carga, esse controle, né? Ninguém pensava nesse fluxo de um processo todo. Então, a logística, o amocharifado, o setor de venda precisa estar, de compras, precisa estar alinhado. Se eu tivesse mais tempo, eu falava sobre logística. Ao contrário do que se pensa, a comunidade surda é um ambiente cheio de talentos, é um universo de possibilidades, inovação, criatividade, somos uma verdadeira empresa de paciência. Aprendemos muito com a falta e a não ser vistos, valorizados, né? E por isso, nós estamos sempre criando, inovando. Nós precisamos ser vistos. É um prazer grande estar aqui hoje. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada a todos. Agora, a gente vai falar do Edilson, por favor, fica de pé, Edilson. Ele é surdo, ele mora em São Bernardo do Campo, ABC, em São Bernardo do Campo. Ele é mecânico profissional, ele começou a participar de mecânica com o pai dele desde dois anos. desde os nove. Desde os dois anos. Ele está muito emocionado. Nós estamos emocionados com isso. O pai dele, quando ele tinha dois anos, ele começou a praticar, mexer em tudo, junto com o pai. Quando ele tinha nove anos, ele começou, então, mexendo nesses motores de verdade. E ele foi muito curioso com tudo isso. E aí, ele, com dez anos, ele já era um mecânico e trabalha com isso até hoje. Com a somatória de... 34 anos mexendo com isso. o pai dele, ele tem uma oficina, ele tinha uma oficina e ele precisou viajar para a Bahia. Quando ele voltou dessa viagem para a Bahia, ele notou que a mecânica tinha sido roubada. E eles perderam... Eles ficaram muito tristes porque eles perderam tudo, todos os materiais. Três... Ele trabalha em três empregos hoje para ajudar o pai dele. Hoje, ele tem três trabalhos. Agora, o Itamar vai falar um pouquinho sobre essa informação de... em Libras, sobre mecânica que ele é líder. E... Por que que isso é tão importante? porque essas informações é tão importante para a comunidade surda sobre mecânica em geral, né? Porque muitos surdos já tiveram muitos prejuízes, né? De dinheiro, a dificuldade da comunicação. Vocês sabem disso. Por isso que eles tiveram sempre seus carros prejudicados. sobre a rede social Instagram e Facebook. Eu criei esse grupo em 23 de janeiro de 2019. Em 2019, não tínhamos nenhuma informação. E era só um surdos tomando prejuízo, prejuízo. A gente não tinha nada. Como? Como isso? Então, ele teve uma ideia de criar no Facebook. e aí ele começou a chamar os surdos para voluntário mecânico que sabia o Edilson, Rafael, Bruno, eles mesmos. A gente começou com reuniões e aceitaram. Ele agradece a Deus por essa união de trabalho, essa força de equipe. Por isso, nós começamos, então, a colocar informações e o surdo não sabia de vários problemas de carro. por isso, essa informação é tão importante. Nesse momento, agora, vocês podem ter um olhar de lembrança agora para que essas oficinas mecânicas, todas essas informações das empresas tenham comunicação. para que a gente, o surdo, ele não sabe, olha, olha, o problema é outro, esse problema, ele quer, ele quer, já aconteceu muitos prejuízos, então, eles precisam de informações acessíveis. sobre as peças. A maioria não sabe o nome das peças. Motor, como funciona o motor e por isso, nós surdos estamos ajudando com essa informação na comunidade surda. Exemplo, como funciona o motor de um carro, como funciona a vela, a injeção, o freio, ou suspensão, câmbio manual, câmbio automático. E explicando para os surdos para tomarem cuidado sempre nessa troca de óleo, desse motor, desse câmbio, esse arrefecimento de motor, explicar tudo até a quilometragem para saber quando que deve trocar o óleo. Sobre orçamentos, então, sempre fazer três orçamentos, porque, geralmente, as oficinas são três orçamentos. Exemplo, o surdo vai em uma oficina, ele não sabe, ele leva o carro dele, ele não sabe o preço da peça e já toma prejuízo nisso. Então, na rede social, nosso conselho é para que ele faça sempre três orçamentos em oficinas diferentes, para que ele possa comparar, comparar o que está acontecendo com o carro dele. são a qualidade da peça também, eles falam sobre a qualidade da peça, sobre chapeação, pintura novo, carro usado, sucata, sempre tudo, três orçamentos. Sobre as lojas de carro, revisão desse carro, já aconteceu um surdo, ele comprar um carro e ele estava com dúvida se era novo, se era usado e aí o surdo me perguntou, olha, vai na loja, olha, e o surdo gostou desse carro, sempre junto com o mecânico ou ouvinte. Por quê? O ouvinte, mecânico que ele conhece, pode ouvir um barulho e descobrir alguma coisa e o surdo não. E esse mecânico, ele vai, ele, ele vai ouvir e aí o surdo vai deixar de gastar dinheiro e sofrer. Também leilão, eles falam muito sobre leilão no grupo, sobre carro blindado, sobre vidro blindado, tem pontos positivos e pontos negativos, site na internet de leilão, alguns são falsos, então eles informam para os surdos quais são esses sites, sobre oficinas, né, que tem problema, que dão problema já, essas oficinas também que tem pontos positivos e negativos de experiência com surdos, as peças que são usadas. Alguns surdos já foram para a oficina, terminaram o seu trabalho ou rodaram e aconteceu um mesmo problema. E o surdo, outro foi em outra oficina, e o ouvinte tirou e falou, nossa, essa peça é a mesma, ele não trocou por um mousado. Então, o surdo teve prejuízo. Quando eu vejo que é um surdo, falo, olha, é um inocente. Por isso que essa comunicação nossa é muito difícil. agora sobre o CSB. Ele vai falar um pouquinho sobre o CSB. Caminhoneiros surdos do Brasil, CSB. o que significa? É um movimento de luta de uma carteira profissional, motorista, de motoristas surdos. Esse movimento de luta é para a liberação desse projeto que está acontecendo lá no Senado, 2634 de 2021. esse projeto de luta é para que todo mundo possa tirar a carteira C, DI e profissional para nós surdos. Assim que o surdo tiver essa, a Raquel, a Raquel é a fundadora desse projeto, pode sentar. Mas hoje, nós somos cinco líderes, eu, a Dilson, a Raquel, o Aloysio e o William. É muito gostoso trabalhar no CSB porque nós estamos sempre aprendendo. Esse projeto já foi aprovado numa comissão chamada de Direitos Humanos lá no Senado e agora está aguardando a relatoria de uma comissão de justiça. Depois vai para a Câmara dos Deputados. Depois vai para sancionar pela presidente. Nós torcemos muito pelo surdo. já existe muitos surdos motoristas de caminhão porque o Detran ele por isso que nós criamos esse projeto porque o Detran ele não aceita o surdo trabalhando com isso e nós criamos o CSB e arrumamos esse projeto criamos uma estratégia esse projeto de lei por isso para que mude esses comportamentos do Detran nós estamos torcendo para que isso seja aprovado. O Detran não tem experiência com a comunidade surda e exclui muitos surdos e os surdos estão sofrendo com isso. O surdo ele cresceu ele tem uma história de geração ele cresceu com o pai dentro de um caminhão o pai dirigindo um caminhão e o surdo gosta muito ele fica muito ele sente na pele ele vibra demais essa coisa de caminhão mas ele encontra muitas barreiras ele é proibido de dirigir caminhão e muitos surdos já sabem dirigir o caminhão nós queremos que tem o direito de igualdade igualdade do ouvinte o ouvinte não pode não é mais que nós só porque nós somos surdos nós somos iguais precisa criar um senso de empatia inovação não é só criar algo novo é criar algo que faça diferença ele vai explicar sobre isso olha essa frase para que você possa refletir sobre tudo que eu falei aqui hoje eu gostaria muito de agradecer a empresa Delphi por acreditar em nós e nos dar essa oportunidade única mas eu gostaria o Adriano o Adriano está por aqui Adriano por favor você pode levantar esse cara esse cara ele vive na família dele a mãe dele é surda profunda ele sente na pele a falta de comunicação ele ficou 100% surda e ele sabe o que a gente sente esse problema essa falta de comunicação então ele tem esse sentimento de empatia Adriano Deus te abençoe grandemente eu não tenho palavra para agradecer Camila muito as meninas do marketing eu vou lembrar o nome delas Laura ele está fazendo o sinal de cada uma delas a Camila Laura eu não lembro dos nomes também eu me esqueci dos nomes mas muito obrigado pelas meninas do marketing a Defai então fez a diferença vocês percebem isso muito obrigado por tudo por esse respeito agora eu eu queria a palma de vocês mas eu não quero a palma de surdo eu quero a palma de ouvintes para a gente faz muito barulho para a gente fazer bastante barulho que ele quer sentir essa vibração desse barulho muito obrigada a todos quer que eu fale alguma coisa não eu não quero não pessoal é que eu fiz a voz você vai para traduzir por favor então eu fiz a voz do Itamar eu fiz a voz dele e não é fácil fazer voz de surdo né a gente treinou isso mas vocês quem os ouvintes que estão aqui sentiram a emoção talvez na minha fala porque isso é muito importante para nós mesmos isso nunca aconteceu na comunidade surda essa oportunidade que nós temos aqui principalmente para os surdos que trabalham aqui na DeFi esses surdos que trabalham aqui precisam valorizar muito essa toda essa valorização que essa empresa dá para vocês de visibilidade não foi a primeira vez que isso aconteceu já vi vídeo de vocês na internet eles estão concordando com isso então a gente enquanto pessoas surdas nós precisamos valorizar isso eu só tenho a agradecer o pessoal do marketing o pessoal da DeFi meu filho obrigada solta obrigado Obrigado.